Chega, bem devagar, calma, só me beija, cala A minha boca me leva desse lugar Minha sina, cana suicida, morte divina, doce tangerina Doce tangerina, sabe me provocar Desce, me domina, me arranha e me ganha Na manhã, até me acabar Minha sina, cana suicida, morte divina, doce tangerina Doce tangerina Em câmera lenta acompanho teu suor de encontro meu A gota da ceba do céu, ninguém faz melhor que você e eu Me agarro na tua nuca Dali não largo nunca mais Minha sina, cana suicida, morte divina Doce tangerina Minha sina, cana suicida, morte divina Doce tangerina Doce tangerina